O ritmo é contagiante e envolve a todos. Ninguém fica parado. A coreografia está na ponta do pé. Mais de 70 mulheres entre 11 formandas participaram do curso de encerramento intensivo de dança. O curso intensivo foi encerrado com um verdadeiro aulão de Zumba aqui no Ginásio Munique Santos, em Caxias. E as mulheres estão participando e, é claro, tendo resultado positivo através do aulão de Zumba. O Zumba Masterclass pôde reunir diversos instrutores com o seu objetivo, fazer as pessoas viverem com mais saúde e determinação. Se soltam, se libertam, é sensacional. Então, para a gente é muito gratificante. Com a sexta-feira à noite, as pessoas estariam aqui com a gente dançando. Então, isso é muito prazeroso. E aqui está o resultado. Os professores estão todos empolgados. As alunas estão achando maravilhoso. E o nosso treinador, o Serginho, veio fazer essa demonstração junto com a gente. Está todo mundo empolgadíssimo aqui. E bola para frente. E quem acha que para entrar nesta dança tem que ter idade certa, se engana. É, vim participar, que é muito bom para a saúde. A gente se torna nova, bonita, maravilhosa dançamos. Quem pratica essas aulas e encontros podem perder muitas calorias. Para 30 minutos, o gasto estimado é de 168 calorias. Para nível básico ou iniciante, no avançado, de 300 a 500 calorias, para uma hora de atividade. Trabalha bastante braços e abdômen. O professor Serginho Souza, que representa este movimento do Zumba no Brasil, fala desta dança. O nosso objetivo é levar as pessoas a dançar com prazer e, a partir disso, atingir níveis melhores, tanto na sua parte emotiva, emocional, psicológica, mas também fisiológica. Então a gente vai ter uma série de benefícios que a pessoa tem e passa a ter quando começa a fazer a aula de Zumba.